Eu tava pensando também sobre as histórias, né? Por que que, de um tempo pra cá, os filmes de super-herói, essas coisas de... Voltou a ter essa jornada do herói, né? Do cara que larga tudo pra se doar pela humanidade. Que a história, ela sempre teve, né? Essas histórias, mesmo em volta da fogueira. E agora, com os super-heróis, né? Fazendo sucesso pra caramba. Volta a atuar nessa coisa da jornada do herói. O cara que... Você acha que tem a ver com o momento? Por que essa volta agora tão forte? Primeiro, acho que é porque o Hollywood tá sem inspiração, né? Tem que buscar lá atrás. Acho que o Hollywood meio que acabou, né? Ele se tornou num centro nervoso de produção ideológica, né? Só que é discutir três, quatro coisas. Cinema ficou muito caro. As ferramentas pra você baixar filmes e ter acesso por assinatura muito mais baratas, né? Então, o Hollywood sofre uma pressão de que os filmes têm que dar muito dinheiro. Então, acabou meio que o cinema de orçamento médio em Hollywood. Ou você tem a tralha, completamente bebezão, assim. Ou você tem filme muito caro. E que tem que ter garantia de retorno. A ideia do herói ou da heroína sempre foi uma ideia que vende, né? A ideia de pessoas com superpoderes. Eu devo dizer que, pessoalmente, mesmo quando eu era criança, eu não gostava de super-heróis. Nunca gostei. Ah, é? Não lia Gibi? Eu lia. De super-herói? Eu lia. Eu lia porque todo menino lia. Mas não era uma coisa que me fazia cabeça. Eu nunca tive muita paciência pra fantasia. É? É. Assim, nunca tive muita paciência. Mas não só a de super-herói, mas também medieval, aquela coisa de Tolkien, essas coisas? Não. Meu filho adorava Tolkien. Jamais pra cá, né? Que idade você tem? Eu tenho... Eu falo, é verdade, não? Eu tenho mais de 37 aí. Ah, você tá lá pelos 39, 45, por aí. Então, meu filho tem 38 mais velho. Então, ele adora Tolkien, essas coisas. Não te pegou? Não, não, não. Veio depois. Eu... Idade média eu sempre gostei. Né? Mesmo quando era moleque. Mas essa coisa mais fantasiosa de Marilyn, de... Não, não, não. Sempre a coisa mais histórica. Histórica. Eu sempre fui mais ligado em coisas históricas, mesmo quando eu era moleque. Então, eu nunca tive nenhum grande super-herói que me era, assim, inspirador e tal. Então, eu continuo não tendo saco pra filme de super-herói. É mesmo? Bom, agora é mais normal, com a minha idade, 62 anos. É mais normal. E também porque, cara, ninguém aguenta mais, né? É a mesma história sendo contada assim. Então, é isso aí. E se repete. Então, eu acho que tem uma questão de contexto econômico, contexto das ferramentas de comunicação de mídia, de reprodução do audiovisual, distribuição. Agora, independente disso, super-herói sempre faturou, né? As pessoas gostam de histórias fantasiosas, de se identificar, as crianças também... Os gregos também era isso, né? As histórias dele eram meio de super-herói, só que eram semi-deuses, deuses, não é a mesma coisa? Era, só que pra eles... Ah, era real, né? É, pra eles era uma... É, isso que eu ia dizer. Quer dizer, pra eles era uma religião, né? É verdade. Eles achavam que, assim como grande parte de pessoas no Brasil acham que Jesus é Deus, ou filho de Deus, ou fez milagre. Tem gente que acredita que em sessão espírita você fala com o morto. Quer dizer, tem toda uma gama de crenças. E eu quero crer que a maior parte das pessoas que gostam de filmes de super-herói não acham que a Mulher Maravilha existe, né? Eu digo que... Tenho dúvidas, né? Porque o pessoal fica bravo se você fala mal de um personagem, como se fosse real. Não, mas é claro que eles não acreditam que... Eu espero que não, né? Eu também espero. Como se é assim, você fala do Batman, o Batman é muito mais poderoso do que o Homem de Ferro. Eu falo assim, você sabe que eles não existem. É, uma discussão muito importante essa. O mais importante, o mais poderoso é o Batman, o Homem de Ferro. É, é muito louco. Mas eu acho o mais chato o super-homem, na verdade, de todos. Pô, é tudo certinho, né? Eu acho ele o mais chato. Eu também acho muito chato, muito chato. Por isso que o Batman me traz um pouco mais... O Batman, nesse sentido, ele é mais legal mesmo. Ele nem é super-herói. É um herói, né? Porque não tem super-poder. Eu lembro de um filme que eu fui ver com a minha filha, que era um que reunia vários super-heróis. Um desses aí, que reúne vários super-heróis. E tinha uma cena muito boa que... Acho que era um menino que faz o Flash, talvez. O Flash é aquele cara que anda rápido, né? Que corre rápido, é, é. E o Batman, o Bruce Wayne, dá carona pra ele. É. E ele sabe que tá num ambiente onde só tem super-heróis. E ele pergunta pro Batman, mas e o seu? Qual é o seu super-poder? E o Batman responde, I'm very rich. É, cara. Essa cena é engraçada. É muito bom. Como o Flash também cai na Rússia. Não sabe falar uma palavra de russo. Aí ele olha pra uma menina russa que... Ele pega a carona dos pais, ele levanta a mão e fala assim... Dostoyevsky! Mas é isso. A única palavra que ele sabia de russo. O poder do Batman é o poder aquisitivo. É, I'm very rich, ele responde. É o único poder real, na verdade, de todos eles lá. Qualquer um pode ser Batman. Nesse sentido, em tese sim. Em tese sim. Só sair à noite espancando o pessoal. E a figura sombria dele, do morcego, essa imagem de um certo trauma infantil. É um personagem psicologicamente... Mas entende, o super-homem é muito chato. É, ele vem de fora, cai aqui... Muito chato, muito bobo. É. Homem de ferro também, nesse sentido, ele é muito rico também. Porque é um cara que foi alcoólatra e é rico. Quase como um ator, né? É, é por isso que deu muito certo. Porque é muito parecido com a vida do Albert Downey Jr. mesmo. E foi o filme que salvou ele, que trouxe ele de novo para o cinema. Ele estava realmente muito afastado. Ninguém queria chamar ele. Inclusive, parece que fizeram um bom seguro para ele. Porque estavam com medo de ele largar a produção no meio, imagina. Deviam fazer isso com o Charlie Sheen também. É, exatamente. Para fazer o Charlie Harper. O pessoal não lembra, o Robert Downey Jr. fez Chaplin, né? Ele fez Chaplin, foi premiado e tal. É, concorreu ao Oscar.